Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, nós vamos hoje para a nossa quarta aula de CorelDRAW, para quem quiser acompanhar as aulas anteriores é só você vir no youtube e digitar Tutoriais SSI, aí você vai entrar aqui no nosso canal, aí você vai vir em playlists e você vai ter aqui o curso de CorelDRAW, no momento são três vídeos, estou gravando agora o quarto provavelmente se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente já vai ter outros vídeos né, lembrando que nós temos o curso de HTML CSS, o curso de Photoshop, tá, quem quiser também acompanhar, tranquilo, bom então vamos lá então, como eu comentei nos vídeos anteriores né, o nosso curso de Corel ele vai do iniciante até o avançado, então nós estamos aí vendo a parte para quem está iniciando, depois tem a parte intermediária e no final o avançado avançado, eu vou criar aqui um novo documento, 800 por 600 mesmo, eu coloquei aqui no modo paisagem né, tem o retrato paisagem como a gente viu nas aulas anteriores, eu vou trabalhar no paisagem que eu acho melhor aqui para ocupar mais a tela é, nós aprendemos nas aulas passadas aí, nós aprendemos nas aulas passadas que se você clicar na cor com o botão esquerdo ele vai preencher né, o interior da cor, se você clicar e segurar ele vai mostrar outros tons né, e se você clicar com o botão direito ele pinta a borda, deixa eu colocar uma borda um pouquinho maior aqui para a gente ver, olha lá, então botão direito, aí você escolhe aí uma cor para a borda é, mas nós vamos trabalhar agora, isso aqui a gente chama de cor sólida tá, nós vamos trabalhar aí com outras variações de cores é, se você não tiver o Corel instalado eu vou deixar na descrição do link tá, um vídeo ensinando a baixar e instalar é, vou criar aqui um outro círculo e agora nós vamos colori-lo mas não usando essas cores sólidas é, aqui embaixo nós temos a ferramenta de preenchimento gradiente e quando eu clico nela aqui em cima vai abrir algumas opções por exemplo, essa primeira sem preenchimento, ou seja, deixaria somente a borda a segunda é o preenchimento uniforme que é a mesma coisa aqui né, da cor sólida né, você vem aqui, escolhe a cor que você quer olha lá ó, aqui você consegue variar o tom também mas, cor sólida nós já temos ali o próximo aqui ó, é o preenchimento, é, aqui tá escrito preenchimento de fonte é, mas na verdade é um preenchimento gradiente né olha lá, cliquei nele, ele vai habilitar aqui pra mim ó, cor 1 e cor 2 por exemplo, vou colocar um vermelho e aqui eu vou colocar um laranja, é só clicar vir aqui e escolher a cor olha lá que bacana ó, já dá uma outra cara aí pra cor né ó, fica bem legal colorei com gradiente vamos fazer aqui uma outra elipse vamos lá no preenchimento gradiente eu vou pegar aqui agora um azul mais escuro e um azul mais claro olha lá ó, que efeito legal que ele dá pro objeto né aqui ó, você consegue variar ó, você consegue deixar mais intenso, menos intenso então dá pra brincar bastante aqui com a coloração que as vezes você quer dar um efeito de luz né, então você escolhe aí aquilo que você acha que vai ficar mais legal imagina que tem do lado né, desse lado aqui tem alguma luz né e aí tá refletindo aqui e aí tá refletindo aqui você consegue aí criar esse tipo de coisa bom, acho que eu vou deixá-lo deixa eu ver não, assim não tá legal não tá lá, vou deixá-lo assim ó é ou seja opa ó aqui é só pra aumentar ali o zoom então essa parte aqui do gradiente você clicou escolheu as cores escolheu aqui as variações tá e aí você consegue aí né colocar uma cor mais legal ó então esse azul fica mais legal do que esse azul é agora agora que a gente já aprendeu a trabalhar com gradiente então é bem simples né, só clicar e escolher as cores nós vamos aqui pro preenchimento padrão que pra quem trabalha com core eu e já faz um tempo né já sabe como funciona olha lá olha lá ele pintou com aquelas cores ali porque é o o que tá aqui olha lá então nós temos aqui algumas opções que você consegue ainda trocar também né por exemplo vou pegar este ó opa não selecionou aquele olha arrastei pra cá agora funcionou olha se eu diminuir aqui ele diminui só o tamanho da do círculo mesmo então aí eu clico aqui novamente olha lá quanto mais eu arrasto mais ele aplica então é esse é o preenchimento padrão você consegue vir aqui e escolher ele tá vindo aqui só com essas opções né nessa versão do corel mas você consegue baixar mas você consegue baixar mais tá se você pesquisar aí você vai ver como que baixa mais opções ou simplesmente você vem aqui em procurar e você baixa algumas texturas aí salva numa pasta né e você pode usar a gente não vai fazer isso hoje eu quero mostrar só o que já vem no corel deixa eu criar aqui agora uma outra elipse vou clicar aqui no baldinho agora nós vamos para o padrão bitmap olha lá já colocou ali aquele efeito na imagem aqui é o mesmo caso vem aqui alguns padrões né essa versão do corel que é o x8 ele não vem com muitas opções e dois cliques ele pegou conforme você arrasta ele coloca o efeito como eu comentei né não tem muitas opções aí nas versões anteriores do corel ele vem mais opções mas não tem problema né isso a gente consegue baixar depois também na hora de usar eu até prefiro que daí não carrega tanto o corel que quanto mais coisas tem mais o corel dá problema quem trabalha com corel já aí há mais tempo sabe que o corel tem essa essa desvantagem né que as vezes ele trava né dá alguns erros então quanto menos coisas tiver dentro dele acho que melhor ele funciona acho que foi essa acredito né que tenha sido essa a intenção por isso que tiraram ali um monte de opções que tinha bom continuando é depois aqui do bitmap nós vamos ter aqui o padrão de duas cores por exemplo vou pegar essa aqui que é o de tijolo ó que bacana então vou escolher aqui a cor 1 eu vou deixar como preto mesmo e aqui na cor 2 vamos pegar o marronzinho ó olha lá que bacana ó dá um efeito aí né de tijolo dá dois cliques aqui e olha lá se eu girar ó o que acontece eu tô girando a elipse mas o efeito ele continua na posição que ele tá tá vendo é deixa eu ver aqui o que nós podemos fazer tem que tentar ajeitar por aqui ó olha lá esse efeito ficou mais legal num retângulo né vou criar aqui outro clica no baldinho vem aqui por exemplo vou pegar aqui ah deixa eu ver esse aqui olha lá então ela vai inserir ali aquilo pra você então bem interessante aí né esse tipo de efeito esse aqui eu garanto que você com certeza vai acabar usando né que é pra fazer esse efeito de tijolinho ou até de telhado também né fica legal mas o mais interessante de todos que eu achei mesmo né que eu acho né que eu sempre uso é o gradiente esse aqui você vai usar bastante ó olha que bacana ó pra fazer algum efeito né fazer um logotipo ou inventar aí alguma coisa diferente né então tem N maneiras aí de você fazer isso deixa eu aumentar um pouquinho aqui a borda desse olha lá certo? bom então era isso é isso que eu queria mostrar vocês já tinham aprendido aí a trabalhar com cores sólidas agora vocês já sabem trabalhar aí com outros tipos de cores como eu falei principalmente o gradiente né que isso dá uma outra cara pro seu trabalho beleza? beleza? a próxima aula é uma das aulas que eu considero mais importante tá eu não sei se eu vou conseguir fazer ela num vídeo só ou se vai ser em dois tá? mas não perca a próxima aula aí eu acredito que até o final de semana e até sexta-feira eu já esteja lançando aí a próxima aula beleza? não vou falar ainda o que que é mas eu garanto que quem assistir vai gostar beleza pessoal? não esqueça de assistir as outras aulas quem não tem o core eu baixo vou deixar na descrição dá um like aí pra nos ajudar e se inscreva no canal e não esqueça também de dar uma olhadinha nos outros vídeos beleza? valeu! e aí e aí